Eu acho que eu gostei desse Karma e Lúcia, Galinha. Você pega a Karma e o Lúcia, mas vai ser a Karma danuda ou a Karma piu? A piu, né? Acho que eu vou te dar aquela moral pra você brilhar. Nossa, banir na Karma. O que mais que você tem medo de Lúcia? Ai, 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 Lulu? Lu, Lúcia? Lu, Lúcia, acho que é forte, hein, mano. Os caras vão ter Trandall e Soraka, tá? Tá bom o que mais? Fedeu, pitbull. Mano, aqui é conseguir grudar na Soraka, hein, mano. Vou bater em quem dá, na real. Vai ter fruta. Fruta, hein, Galinha? Tô pegando. Relaxa, mano, que Lulu aqui é a serventinha da casa. Então bora, então bora. Vamos dar o ir nessa Soraka aqui. Tô indo. Vou deixar ela curar, não. Nossa, doggão, cadê você? Volta, volta, eu cliquei no portal sem querer. Será que você mata, Galinha? Matei. Mas agora é você, tá ligado? Vou te reviver, então, no meio de bater nele. Nós ganha, nós ganha, nós ganha, nós ganha. Tem que pegar a Soraka, hein. Eita, pô. Aqui, Galinha, aqui, Galinha. Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Já era, ganhamos, ganhamos, ganhamos. Aê, meu pitbull. Fita, bora. Lúcia é legal, hein. Vampiriza no restauro, velocidade de movimento. Pô, essa de velocidade de movimento é bom, galera, não? O que vocês acham, hein? Vamos de dois. Vai ter planta, hein. Vamos focar em pegar elas. Mata ele mesmo, mata ele mesmo, hein. Tá querendo morrer, né? Mata. Só arrebenta ele. Ô, louco, o cara usou o portal... Portalzinho da xereca. Caralho, ele pegou de novo, velho. Ele vai querer rever o parcer dele aqui, ó. Aqui, ó, Galinha. Rapaz, verdade. Não parece, né? Vai só matar, só matar. Matei o Felpudo aqui. Olha, o cara tem bagulho da Renata. Nice, agora sim. Agora sim. Pegar o meu esquema. O do dele, prazer pelo ser fofinha. Meu nome é Galinhos LOL. Challenge 1242 pontos, top 3 do Lulu Brasil. E aquele é brabo de Lulu, viu? Se fosse pra você falar Lulu é campeão de quê? Você falaria do quê, mano? De gostosa. Valeu, cachorro. Tá ligado? Pior que a verdade, hein, mano. Só gostosa joga de Lulu. Saca? Papo reto, né? De boa? Daqui, amigão. Pega a fruta aí, hein, depois de sabugar o rosto dele. Tem que seguir, Rita. Tem cheio de galinho? Não, não, não. Dois segundos, dois segundos, dois segundos. Beleza! Minha irmã joga e ela não é não? Hum, pro C. Pergunta pros seus amigos. Deve ser parceiro aí. Pior que é paia, mano. Nunca me aconteceu, tá ligado? Mas deve ser mal paia. Você ter uma irmã e seu parceiro conseguir alguma coisa com ela. Não sei o que isso. Deve ser, deve ser assim. Sai fora, Marcos. Sai fora, Marcos. Putz, item, galera. É mata craque em Ogume. Ou Navore. Putz, não sei, hein, velho. Cara, não vou fazer AP, não. Eu quero fazer full soup. Você acha que é burrice? Mano, acho que pode fazer full soup, velho. Ou faça um híbrido da hora ali pra nós. Aí, depois você mete um daninho. Esperar o chat aqui pra ver que eu pego. Tem que ser cracking, galera. Pior que Navore reduz legal o CD, né, velho. Acho que é Navore mesmo. Só tesão, o fé. Vou estar te ficar bebindo. Hoje com você, galinho. Pouquerinha, hein, mano. Falta pouquinho, nove dias e a gente vai se ver, irmão. Ó, se liga. Vou aprontar se ela ficar congelada. Eu trollei, galinho. Eu trollei, galinho. Eu trollei, eu trollei. Vai pegar a fruta, vai pegar a fruta. Eu pego aqui. Você consegue sair correndo um pouco? Consigo, consigo, consigo. Então dá, que eu vou ficar full. Aí, joga. Aí, boa. Aí, joga. 100%. Mano, eu posso suprimir um. Tá suprimindo. Eu tô com o ult do Mausa. Você quer quem que eu suprima? Qualquer um, qualquer um. A vida da Soraka não baixa usando o W, não, porra. Caralho, ainda bem que eu consegui dar o combão, velho. Caralho, você clica com isso aí, moleque. Nice, velho. A Navore que ganhou a luta, mano. Porque me deu o CDR na hora, velho. E a gente trollou, hein, galinho. Tinha que focar a Soraka. Quase que deu merda. Quando eu vejo você jogando assim, você dá maior orgulho de ser seu amigo, mano. É nóis, irmão. Vamos usar bafo aqui. Da hora, da hora. Ó orgulho de ser seu amigo também. Rafa, eu ganhei cinco jogos seguidos hoje, irmão. Ó, transformei ele. Eu tenho que saber parar, Rafa. Entendeu? Estão querendo seu botico, pai. Nossa, esse pau bufei o cara errado. Ai, boa, meu irmão. Ah, vira fio. Ih, vai pra onde, amigão? De novo, mal. Mano, e o item, galera? Kraken, mima agora, macha. Por favor, me ajude a buildar, galera. Porque buildar AD, eu não sei, velho. Colhedor, coletora, Kraken. Essa skin da Lulu é muito fofinha, cara. Fofinha é uma cega, né? É estranho você ter, tipo, 26 anos e gostar de uns bagulhos kawaii assim, mano? Nada, mano. Não, né, mano? Suave, né? Fique em paz. Ter um pôster da Serafina no quarto, não dá nada não, né, mano? É normal. Tá na moda, Lózinho, famoso, pá. Da hora, mano. Nossa, você acabou com o cara, velho. Você acabou com o cara, mano. Ele vai querer reviver o parceiro dele, então aqui a gente vai de ruim, hein? Vai, não vai. Tua porra. Tua porra. Tem que tomar muito cuidado aqui, mano. Ua. Oh, que é isso, velho. A gente descobriu nossa dupla, irmão. Dominique, galera, vamos dar um tab pra ver os itens, só se tiver armadura, hein? Não sei, galera. Coletora? Colhedor? Sedenta? Que gostoso esse Lúcio, hein, velho? Nossa, dogão. Nossa, dogão, que esculacho. Eu peguei o esquema, Lúcio é roubado, fi. E o cara nem faz moreno ou aquele corta cura de suporte? Tem um de suporte também. Não, 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 faz o do... Ah, não, tem que ser o de suporte, Galinha, faz o putrificador mesmo, se pá. Vamos ver a runa. Vixe, nem tem outro. Ai, olha o tamanhozinho da Luluzinha. Esse primeiro é bom, se pá, galera? Três ou gira? Então gira. Esse é legal, esse é abalo sísmicos que eu gosto, velho, de ficar dachando. Eu gosto real. Eu vou ter dash toda hora, tá ligado, velho? Tá, agora é Soraka e Trando, Galinha. Então a gente tem que encostar na Soraka. Flacha nela, transforma ela em borboleta que eu mato, tá ligado? Vem pra cá, vem pra cá onde eu tô. Que eu vou te dar muito speed hora que nós for pra próxima dela. E pode transformar ela em borboleta que eu dou IK, ó, se liga. Pode flachar, se quiser. Nossa, ela me silenciou. Olha o IK aí, ó. Olha o IK aí, dogão. Olha o IK. Caralho, ela com um de vida conseguiu. Salveu, Galinha, salveu, Galinha. Pega o pistô e salveu. Caralho, viado, essa dupla é foda. Vamos de novo, vamos de novo. Sem desanimar, velho. Claro, segundo round. Olha o IK zondo, dogão. Cara, aqui não vai ficar legal pra nós não, viu? Eles que vão ter fruta, velho. Deixa eles, deixa eles. Calma, calma. Eu vou precisar de uma frutinha também pra nós. Eu também, eu também. Nós 10 por aqui, será? Vou pegar a fruta, vou pegar a fruta. Nossa. Mano, que range é esse que ele tá tendo, velho? Ih, você não ralou pra cá, fodeu. Nossa, nem conseguiu te voltar, silenciado. Cara! Ô, o Drandor tá batendo do outro lado do mapa, viado. Mano, ele pegou o range de ataque, acho. Fodeu, Galinha. Não vai ficar em segundo pra ele. Drandor pausudo, velho. Não, relaxa. Mas a gente não teve corta cura, tá ligado? Bom ponto, velho. Eles têm mais vida do que eu. Vou fazer isso aqui, velho. Pô, galera, pior que eu não sei se vale fazer corta cura, não, velho. Tem que ser Dominique, corta cura é o galinho, velho. Bom, velho. Já tô de putrifico, eu acerto fácil, velho. É aquilo, hein. A gente gasta o flash pra matar a Soraka rápido e depois mata o Trando, transformando ele em borboleta, velho. Olha lá, os caras tá lidando bem, ó, velho. Olha, mano. Meu Deus, eles ganharam. Meu Deus, eu fiquei. Ganharam nada, ganharam nada, ganharam nada. Ganharam, mano. Ganhou. É bom pra nós, é bom pra nós, fi. Bom pra nós, mesmo. Nós tá em primeiro ainda, tá? Mas não falta que se nós ganhar deles, nós elimina eles, galinho. Será que a gente faz uma play de QI alta aqui, cara? A gente perde pra eles, pra eles ganharem a próxima, a gente ganhar o jogo? Será que a gente é macho a esse ponto? Acho que... Não, esse não rola, galinho. Não rola essa estratégia? É melhor a gente ganhar, garantir o top 2. Covarde. Não, bora, confesso, vai ver. Mano, essa minha runa do dash foi horrorosa, galera. Que vacilo, velho. Nada a ver, velho. Você pegou uma runa para aí, mano? Vai, Oscar, mano. Era só ter girado. Transforma qualquer um em borboleta que é aí, cara. Pode ser o Vlad. Ó, transformou, morreu. Nossa senhora, cara. Sobe, sobe. Boa sorte, amigo. Não, é que você não falou da tática lá. A gente perde essa pra ver se os caras... Tá ligado? Aquela tática? Boa, 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 boa. Bora, bora, bora. Tática é do galinho, galera. Cara, você não troca essa bota por um bagulho tancudo, será não? Nem tá fazendo diferença o ataque speed, né? Tab? Você acha que muda? Sei lá, mano. Porque o ataque speed já nem faz mais diferença. Vou comprar uma tab aqui de teste. Bora. Vai usar tudo pra matar a Soraka rápido, mano. É isso. A gente não tem flash, fodeu. Mas vamos nela. Se você tiver flash, usa. Ah, você tem, galinho. Você tem, hein? Vamos lá, Soraka. Pode flashar a parede. Pode buscar ela, vai. Vamos. Nossa. Ué, não podia? É que eu só... Foi erro meu, ué. Não podia deixar... Vamos, relaxa, relaxa. Vamos pegar uns bagulho aqui. Vai, viva o braço da Soraka, hein? Na Soraka. Vamos, vamos, vamos. Tô sem o W. Nossa, pit. Bora, galinho. Bora, galinho. Ai, joga muito, moleque. Caralho. Fala com o Trandom mesmo que se lasque. Nossa, irmão. Caralho, gachor. Agora sim, hein, mano. Agora é hora da verdade. Corpo é descansado aqui, velho. Você jogou, tá, mano? Eu vou bater palma pra você, porque a gente tá em live e eu não posso bater uma coisa, mano. Mas eu vou bater palma. Parabéns. Ó. Galinho, qualquer um, mano. Eu acho que pode ser até o Bardo. Sabia, velho? Não, aqui já ganhamos. Vamos na base da arrogância. Não tem como eu perder. Vamos na arrogância. Vai em quem deve. Vamos na arrogância. Já tô arrogantão, já que eu sei que nós não perdem. Já ganhei ultimate. Eu ganhei ultimate. Você tá com a Dó, Mumu. Pera aí, vou pocar. Vou pocar primeiro. Ele vai vir de mal fight. Cuidado. Aí, suave, suave. Nossa, ficou de checo. Ficou de checo. Nossa. Bora, galinho. Ventei ele, mano. Tá vendo? Primeiro, hein, mano? Caralho, jogamos, porra. Gostei, gostei, mano. E aí, nós faz Lulú e Kaisa agora? Vlad estrolou, galera. Ele virou em borboleta ainda. Mamou meu ult todinho ali, velho. Tchau. Tchau.